Em clima de tristeza e dor, centenas de pessoas compareceram à despedida de Anne Caroline França Campelo, de 8 anos. A criança foi morta com um tiro na boca, por engano, na noite da última sexta-feira 13, quando comemorava os 18 anos de um dos irmãos dela. O velório da menina aconteceu às 9 horas da manhã deste domingo, em um cemitério em Aparecidas de Goiânia. A família não quis gravar a entrevista, mas falou que ainda não entendeu o que aconteceu. Anne era uma criança cheia de vida e a alegria era sua principal característica. O crime aconteceu quando Anne Caroline dançava na porta de casa, no setor Jardim das Esmeraldas, em Aparecida. O irmão dela, Lucas França Campelo, de 22 anos, seria o alvo. No momento, ele estava encostado em uma moto com a namorada, quando passou um carro azul escuro, com um homem no volante, uma mulher no banco do carona. Um outro homem, que estava no banco de trás, abriu o vidro e atirou. Um único tiro acertou a menina. Segundo a polícia, Lucas tinha passagem por tráfico quando menor, e quando alcançou a maioridade, por posse de drogas e de armas de fogo. Ele negou que fosse o alvo do assassino, já que não tinha motivos para isso. Além de que, segundo ele, tinha várias outras pessoas na festa, o que indicaria que qualquer uma delas poderia ser o alvo. Lucas contou que a polícia já está com a foto dos suspeitos e disse que acredita na justiça. O outro irmão da menina, o aniversariante que comemorava os 18 anos, mesmo muito abalado, falou com a equipe do repórter Marcos Teixeira. Eu fui na cozinha para me beber água. Na hora que eu fui para me beber água, eu só vi todo mundo correndo lá para dentro de casa, e eu já saí já correndo lá para fora, que eu só não vi minha irmã indo para dentro. Aí daí eu já vi já sangue lá no chão, já comecei a ficar já desesperado. Essa mais alegre que a queda ali não tinha, não. Nossa, ainda tinha muita vida ainda pela frente, ela tinha só oito anos de idade.